Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, caçador vai te pegar Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, caçador vai te pegar Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Não adianta fugir, caçador vai te pegar Ficar na posição Entrem no Google E a sessão vai começar Lock everyone around Lock everyone around Lock them, lock them Lock it, put it in your hands Lock it, take it, I won't be taken Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, caçador vai te pegar Ficar na posição Ficar na posição Feel me em proud E a sessão vai começar E a sessão vai começar CLAQ, CLAQ e PUM CLAQ BUM planejão Clac e PUM Clac e PUM Clac e PUM Caçador vai te pegar Só vem limping no bumbum Obrigado.